Até o que não se vê muito por aí. O carro para e o pedestre passa. É, e essa gentileza não é coisa rara não em Primavera do Leste, 240 quilômetros de Cuiabá. Só que mesmo assim, no último mês, foram dois atropelamentos com vítimas fatais nessa via movimentada. O caminho para resolver o problema foi surpreendente. Bucado de tinta, asfalto, muitas linhas retas, e você vai dizer que essa é uma faixa de pedestres, como tantas outras. Mas não é não. Nesse caso, a arte foi aplicada para chamar a atenção dos motoristas, para mostrar que a necessidade da preservação da vida tem que estar em perspectiva. Era necessário, necessário chamar essa atenção da população para isso. É a primeira cidade do país que adota esse sistema de faixa de trânsito. A prefeitura se inspirou nas faixas de pedestres usadas na China, Índia e Islândia, e encomendou o serviço a um especialista em cores, formas e profundidade. Babu 78, grafiteiro, artista acostumado com as tintas, misturou branco, preto e cinza para dar este efeito. É como se as faixas estivessem flutuando sobre a rua. Esse aqui é o objeto principal, que dá a sensação da perspectiva. Isso acontece porque nossos olhos têm, em média, seis centímetros de distância entre um e outro. Ao olhar para alguma coisa, os dois raios de visão convergem para o mesmo ponto. As duas imagens se juntam numa só. E está criada a sensação da profundidade. Acabam diminuindo a velocidade de qualquer maneira. Não só pela expectativa da faixa, mas pela expectativa de ver algo diferente na faixa. Torna a travessia muito mais visível. É tipicamente uma resposta comportamental. Como é que o usuário reage? A faixa que salta aos olhos é para mexer com os sentidos mesmo. No novo ponto turístico da cidade, é fácil encontrar gente que até para para tirar foto. A faixa parece que está alta. Você vê ela em 3D ali, parece que a gente está alta, uns 10 centímetros altos do chão. Aí você vai, vê e para mesmo. A dona Rosane confessa que se assustou no início, mas acha que esse é o rumo certo. Adorei. A dimensão, a visão da gente fica muito melhor e chama muito mais atenção para a relevância da faixa de pedestre. Parece que a faixa está acima do asfalto. Ficou perfeito.